E aí, meu mano Daniel das Pedrinhas? Mete chubo, filha da puta! Hihi! Hihi! Hahahaha! Caralho jelig, mano! Vou lembrar da minha Marche, ela justou no caso, e senza cheia minha irmã Quando ela falou que não hairy, beijinha privileged e eu penso em kardeş Aloró minha que veio toda produzida aqui Ele é noi Spaniose, e bebendo, éikit Fode, 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 fode É o pior que chega em casa, dá choque no seu sistema Ochen loco, boda-se, vou ser o meu�� O vídeo que eu te botar e eu boto compressão Então vai já se preparar, não é rabata I'm out Vale a toita, já faz, vale calentar Lá tá aí, derdeu Pai, 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 pai Pode escapô dar achita Vai, pai, pai, pai Pode escapô dar achita Pode escapô dar achita Trava a buceta, lá trava a xereca Trava a buceta, a alinha de sapada, lá e vai te ter Trava a buceta, a alinha de sapada, lá e vai te ter Eu sou o Envolvedor Mas eu sei que você gosta Você não sabe sentar na minha pincola Vai sarrar meus cria que tá de corte na fita Jogando essa bunda pra baixo Vai sarrar meus cria que tá de corte na fita Jogando essa bunda pra baixo Tenta senta, senta Tenta senta, senta Olha aqui esse medo Tenta senta cima, tenta senta cima, tenta senta cima, tenta senta cima Vai sentar na minha cabeça Tenta senta cima, tenta senta cima Tenta senta cima, tenta senta cima, tenta senta cima Tenta senta cima, 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 t Fala na xereca, na xereca, vai tomar Fala na xereca, na xereca, vai tomar Se quiser ficar, só vou ficar Que nada pico e prepare, pare eu numa barca De cima da laje, dinheiro e mulher Nós tem a vontade, faz com o gerente Vá apoiar atividade, joga xereca Do pit de verdade, faz esse sentimento Podo isso é saudade, joga-xoga-xereca o beat de verdade Aqui no tique, não dá pique e prepare Fog, 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 fog. Ela quer roçar na R, ela quer roçar no bico Oi, dedo, tique não me dá pra pros fachadutinho Aqui no DIC, nós tá pique, prepare Palmeando a barca, de cima da laje Dinheiro e mulher, nós tem a vontade Fodir com o gerente, vai apoiar a atividade Joga xereca, tu piti de verdade Nós é de sentimento, tudo isso é saudade Joga xereca, tu piti de verdade Joga xereca, tu piti de verdade Aqui no DIC, nós tá pique, prepare Aqui no DIC, nós tá pique, prepare Fodir com o vapor, fodir com o vapor Fodir com o vapor, fodir com o vapor Ela quer lançar na R, ela quer lançar no Bico Ela quer lançar na R, R Hoje, hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Tava cheia de novinha, doida pra fazer orgia Uma fudia no chão, outra em cima da pia Na casa do seu Zé, vai rolar uma putaria Putaria rola Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Eu vou sentar por cima desse menino Sendo bem gostoso pra você eu ter sorrindo Vou sentar por cima desse menino Sendo bem gostoso pra você eu ter sorrindo Ali cabeludo é outra parada de Deus Hoje, hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Tava cheia de novinha, doida pra fazer orgia Uma fudia no chão, outra em cima da pia Na casa do seu Zé, vai rolar uma putaria